Muita gente já usou telepatia sem saber. Sabe quando você fica pensando muito em uma pessoa e aí essa pessoa te manda uma mensagem? Isso acontece porque os nossos pensamentos são frequências. É possível usar esse poder para sugestionar outra pessoa a fazer o que você quer. Sim, é possível fazer alguém pensar em você, desejar você, sentir saudade e te procurar. Isso para muitas pessoas pode parecer absurdo e impossível. Mas quem conhece a técnica da telepatia sabe que é a mais pura verdade. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou ensinar a técnica da telepatia que é extremamente poderosa e deve ser usada com muita responsabilidade. E se você se interessa por assuntos como esse aqui, então se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Nesse vídeo eu vou te ensinar a técnica da telepatia, mas antes eu vou fazer alguns alertas. O primeiro deles é que não adianta usar telepatia para fazer alguém te procurar só para você pisar na pessoa depois. Se você pensar em alguém com mágoa e raiva, pode até ser que a pessoa pense em você, mas a sensação que ela vai ter não vai ser de amor, porque você não está nessa frequência. O outro pode até lembrar de você, mas ele vai sentir ranço e repulsa. Você precisa sentir e enviar amor para poder atrair amor. A energia precisa estar limpa. O motivo é porque todo mundo quer atrair amor, porque amor é uma coisa boa. Então se você enviar amor, o outro vai estar com a guarda baixa para receber esse sentimento. Mas se você tiver finalidades obscuras, como sentimentos de vingança, o outro vai se recusar a receber essa energia. O mesmo vale para a sua carência. Você precisa estar bem para a telepatia dar certo. Se você estiver com raiva, mágoa, desespero ou ansiedade, a técnica não vai funcionar. Então se você acabou de terminar o relacionamento, talvez não dê certo, porque você está sentindo muita angústia, entendeu? Você precisa estar com o seu coração em paz. O melhor momento para você fazer a técnica da telepatia é antes de dormir. Os cinco minutos antes de dormir são os mais poderosos para a lei da atração funcionar. E à noite, o outro também vai estar relaxado, em casa. Então também é mais provável que ele receba a sua mensagem telepática. Se ele estiver no trabalho, cheio de afazeres, pode ser que ele até lembre de você. Mas esqueça em seguida. Sabe quando você está muito ocupado e aí chega um e-mail e você pensa, Agora eu não tenho tempo de ler. Eu vou abrir depois. Só que daí você esquece. É tipo isso. O melhor horário para fazer telepatia é à noite. Porque é quando nós estamos mais relaxados e também mais sugestionáveis. Então se possível, faça a técnica antes de dormir. A não ser, é claro, que o outro trabalhe à noite. Aí você pode escolher um outro horário em que ele esteja descansando. Mas escolha um horário que você sabe que ele vai estar relaxado. Além disso, para a lei da atração funcionar, você também precisa ter convicção. Você precisa acreditar e confiar que vai dar certo. Se você pensar, essa técnica de telepatia é uma bobagem, não vai dar certo. Precisa ter fé. E se você ficar toda hora olhando o celular para ver se chegou mensagem, também não vai chegar. Tem que fazer a técnica e depois soltar. Tendo certeza de que a mensagem está chegando. Sabe quando você pede uma pizza pelo celular e você fica de boas, porque você sabe que a pizza está vindo? É tipo isso. Você faz a técnica do jeito que eu vou ensinar e depois você esquece o assunto. Confia que a pessoa vai pensar em você. Além disso, também é preciso lembrar que as pessoas possuem livre arbítrio. Dependendo do que aconteceu entre vocês, pode ser que mesmo usando a telepatia a pessoa não te procure, porque ela já botou na cabeça dela que ela não quer mais, de jeito nenhum. Pode ser que mesmo sentindo saudade a pessoa não queira voltar. E aí cabe a você refletir se vale a pena insistir nessa técnica ou se é melhor você pedir ao universo para te enviar uma nova pessoa, que seja mais compatível com você, para iniciar uma nova história de amor. Ok. Feitas todas essas ressalvas, eu vou explicar em que consiste a técnica da telepatia. Em primeiro lugar, como eu já disse, você precisa se sentir calmo. Então, respire profundamente, de forma lenta, respire várias vezes e sinta-se em paz. Não tem nenhuma condição de você atrair alguém se você está angustiado, ansioso ou triste. Busque acalmar seu coração, respire lentamente, várias vezes, até você se sentir bem calmo e tranquilo. Feita essa preparação, você vai para o segundo passo, que é visualizar a pessoa na sua frente, sorrindo. Você deve imaginar a pessoa na sua frente, sorrindo, feliz por estar com você. Ou você pode pegar uma foto da pessoa, pode ser uma foto em papel ou até uma foto no celular. Só que, de preferência também, uma foto sorrindo, uma foto feliz, uma foto tranquilo. E você vai olhar para essa pessoa e imaginar que ela está sorrindo para você na sua frente. Sorrindo com cara de apaixonada. Ela está sorrindo porque está vendo você. E aí você vai mentalizar frases daquilo que você quer influenciar o outro a pensar ou a fazer. Diga mentalmente sugestões curtas e simples. Diga frases do tipo Fulano, você me ama. Eu sou a mulher da sua vida. Você sente saudade de mim. Diga poucas frases, tipo duas ou três, mas várias vezes, muitas e muitas vezes, e com muita confiança. E sorria enquanto você fala essas frases. Veja as frases entrando na mente da pessoa. Você deve fazer isso por cerca de três minutos e sentindo muita emoção durante a prática. O seu coração precisa se encher de alegria. A minha dica é essa. Vibre na emoção. Vibre no amor. Sinta a pessoa te desejando. Sinta a emoção. Como se você já estivesse aquela pessoa na sua vida. Como se aquela pessoa já estivesse indo falar com você. Visualize ela voltando para você e te mandando mensagem. Se for o caso, até chore, mas chore de alegria. Porque realmente dá certo. Sinta muita gratidão também. Como se já tivesse a pessoa na sua vida falando com você. Faça isso com fé. Faça com muita fé. E não fique ansioso. Imagine a pessoa pensando em você, sentindo saudade e querendo te mandar uma mensagem. Ou querendo te encontrar. Imagine que a pessoa fala o seu nome. Por exemplo, Paula, eu não paro de pensar em você. Ou imagine uma mensagem chegando no seu celular. Imagine a pessoa te convidando para sair. Ou imagine que vocês estão em um restaurante e ele te pede em namoro. Escolha uma situação específica que você quer ver manifestada. E repita mentalmente frases sobre isso. Para influenciar o outro a fazer o que você quer. Após terminar a técnica, agradeça desde já por saber que a pessoa está pensando em você. E aí vem a parte mais difícil, que é soltar. Você tem que soltar. O que quer dizer que você precisa confiar que a mensagem foi enviada. Você não pode ficar em desespero, em ansiedade. Não pode ficar toda hora checando o celular para ver se a mensagem chegou. Não. Precisa ter paciência. O tempo para a pessoa entrar em contato vai depender de como está a sua energia. A sua energia precisa estar limpa. É por isso que não adianta fazer a técnica da telepatia se você está sentindo raiva, mágoa, desespero e ansiedade. Porque você não vai atrair a pessoa amada. Pelo simples motivo de que você não está na frequência correta. Pensa comigo. Quando você está apaixonado e tudo está fluindo bem na relação, como é que você se sente? Você se sente leve como uma pluma. Pois é assim que você precisa estar no momento da prática da telepatia. Você precisa estar em paz. Quanto mais limpa estiver a sua energia, mais rápido serão os resultados. Pode ser que a prática não funcione imediatamente. Pode ser que demore alguns dias. Afinal, se a pessoa que você quer atrair estiver com algum sentimento de mágoa ou raiva, talvez ela precise dissolver esse sentimento. Talvez ela lute contra o seu próprio orgulho para te mandar essa mensagem. Então você precisa ter paciência. Você pode repetir a técnica uma vez ao dia. De preferência, à noite, antes de dormir. Não fique o dia todo fazendo a técnica. Senão você vai entrar em ansiedade. E aí não vai funcionar. Você pode fazer a técnica uma vez ao dia. De preferência, antes de dormir. Mais do que isso é exagero. Essa técnica usa a força da lei da atração. Então as chances de sucesso são enormes. Pode ser que não funcione logo na primeira vez. Mas se você fizer todas as noites, o outro vai se sentir atraído. E provavelmente vai te procurar. Quando isso acontecer, não esquece de escrever aqui nos comentários. Porque eu vou querer saber. Essa técnica é muito poderosa. Então pense bem se você realmente quer receber essa mensagem. Tá bem? O fato é que é possível dominar por completo o processo de manifestação consciente. Usando a lei da atração. É possível usar a lei da atração. E agir como se o universo fosse um catálogo. Em que tudo está disponível para você. Como eu já expliquei em outros vídeos. Tudo está a seu alcance. Desde que devidamente colocado na sua mente subconsciente. O problema é que a maioria das pessoas acaba inundando o seu subconsciente. Com pensamentos de escassez. E aí é apenas mais escassez que volta para a sua vida. Se na sua mente subconsciente houver escassez. É isso que vai voltar na sua realidade material. E isso explica por que. Por mais que você tente. As coisas não dão certo na sua vida. A boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu subconsciente. Mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos. Emanando a combustão ou a energia necessária para dar forma física a eles. Materializando tudo o que deseja. E eu ensino tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar o seu inconsciente. Eliminando crenças e padrões limitantes. Autossabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas. Que te impedem de manifestar os seus sonhos. E finalmente enviar para o universo o que você de fato deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para cocriar a sua vida incrível. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente. E saber como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora cabe a você aceitar. Mas não demore. Cada dia que passa em que você não toma uma decisão. É um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. E isso é um desperdício de tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso. Então toma essa decisão de viver a vida que você quer viver. No treinamento Mestres do Universo eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente. A sua capacidade de realização e superação. E como expandir o seu potencial de prosperidade. Criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos tem o poder de criar a sua realidade. E você está fazendo isso o tempo todo. De forma consciente ou não. É só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivo e focado são seus pensamentos. E eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça seu pedido, pense positivo e deixe o seu gênio da lâmpada interno trabalhar por você. Dizendo exatamente onde ele precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo e simplificado. Onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo. E eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder. Para ter transformação real na sua vida. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz. Que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Eu sei que eu já posso te esperar ali. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Nos vemos lá. Até. Até.